Sempre, sempre flertando com a música gaúcha, assim, essa banda Visão 3 tocava mais outros estilos, assim, né? Pouca coisa de música gaúcha e eu não gostava, gostava muito da música Galdéria, assim, sabe? Ela era muito presente pra ti. Muito presente, exatamente, em função desse meu irmão, desse Almir, até por sinal, um dia ele apareceu lá em casa, começou assim, acho que eu me lembro, assim, um dos primeiros flertes que eu tive com a música gaúcha, foi um disco de um festival, meu Deus do céu, não vou lembrar, é de Cruz Alta, como é que é o festival de Cruz Alta? Coxilha. Coxilha. Coxilha nativista, exatamente, eu acho que uma das primeiras edições lá, apareceram com um disco desse lá em casa e eu escutei, pá, que coisa bacana isso, né? E comecei a gostar muito daquilo, do som da gaita, enfim. E um dia apareceu o Almir lá com um disco dos Garosos de Ouro, cara, Quando Estouro É Um Estouro. Isso já nos anos 84, eu acho que esse disco é de 84, 85, alguém pode até corrigir aí, eu coloco nos caracteres aí, né, se eu tô enganado. Mas era um baita time lá, né, aquele, o Vonir tocava bateria naquela época, o Ayrton. Ah, pra ter uma ideia, Vonir, Vonir da batera. Exatamente, era aquele time, né, o Gerson Fogaça e o Eden Frost. Era aquela, quando eu botei aquele disco, ah, barbaridade, que tem o Dego Nereu, o Vanerão Dego Nereu, Quando Estouro É Um Estouro, tem aquela música de Leonardo, Minha bota é um espelho que eu uso muito a precede, enfim, um monte de sucesso, assim, né? E aquilo me chamou muita atenção. Ah, mas que coisa bacana isso, né? Já tinha ouvido os mirins também, serranos, né, monarcas, os farrapos com o Iedo Silva. Ah, tudo daquela mesma geração, aquilo ali que eu fui absorvendo, sabe? Que a gente veio trazendo à tona, assim, né? E esse meu irmão percebendo isso, né, disse, cara, já vi que tu gosta desse negócio aí, tu vive agarrado com esses violões, essas coisas aí. E tinha um outro irmão meu que criticava muito, ah, isso aí não leva a nada, sempre tem isso, né? É normal, sempre tem o quê? Vai achar uma coisa pra tu fazer, descendo. O incentivo e o outro puxa, é uma medida. Olha, se tiver alguma criança aí ouvindo, né, que tá flertando com a música, não dê bola pra vocês que querem puxar pra trás, né? É isso aí, não dá bola pros outros. Não, não dê atenção pra esses, né? Mas é normal, né, porque irmãozinho, eu era o mais novo da casa, então. E esse meu irmão percebendo isso, disse, cara, já vi que tu gosta desse negócio aí. E um dia apareceu pra tocar, os mirins apareceram pra tocar na cidade lá em Salete, que é uma cidade vizinha da minha lá. Aí ele falou, ó, os mirins vai tá tocando um baile em Salete ali, você quer isso? Claro que eu quero ir. Vou ver o Oscar, meu Deus do céu, Oscar ao vivo, né, que eu só via por disco, né? O Oscar, o Albino e o Francisco Castilho. E na época como tinha disso, né? Exato. Aquela expectativa de ver o artista, o artista tá vindo, vou ver ele e tal. Exato, Daniel. Eu esperava um disco de um ano pro outro, né? Ó, vou lançar um disco, que ia na loja, comprar aquela coisa do vinil, né, de você ler o encarte. Enfim, nostalgias que, claro, o mundo muda, né? O mundo gira, tá aí girando. Normal. Normal. E acabei indo lá vendo esse baile dos mirins lá com esse time, o Carlos Adenir tocando bateria, me lembro, e os três mirins. Que baita banda, assim, meu, cara, coisa linda. Eu fiquei a noite inteira na frente do palco, assim, vidrado naquele povo, né, tocando ali. Enfim, e houve outras bandas, né? Garoço de Ouro, como eu falei agora há pouco, aquela com o Bonitinho tocando guitarra também, que foi uma grande influência pra mim, voltando às influências, né, que você tem aquela influência familiar, né, que você molda o teu caráter musical, depois vem as outras influências que você vai flertando, né? Ah, tem esse cara que toca bem. Então, chegou um ponto, assim, eu gosto de citar nomes, assim, cito nomes porque são referências, né, são pessoas que merecem, né? Como eu fui pra alguém, alguma referência pra alguém, essas pessoas foram pra mim. Então, falei do Oscar, falei do Bonitinho, o Daniel Sá, um cara também que me chamou muita atenção, que é o músico do Renato Porghetti, né, toco anos com o Renato. Então, esses caras, assim, da música regional aqui, né, foram assim que me influenciaram muito, né? E uma vez teve, aí, voltando a esse assunto da influência, teve uma vez o Grupo Serranos tocando lá em Pozo Redondo, no ano 88, 1988. Um It tocando bateria, o Sr. Edson Dutra ali, né, evidentemente, o Toco, né, tocando baixo, o Kiko cantando e o Amaro tocando guitarra. Amaro, se você estiver me ouvindo, já falei isso pessoalmente pra ele, que ele realmente, eu tinha 12 anos de idade nessa época, 12 pra 13 anos, e eu fui nesse baile lá no CTG de Pozo Redondo lá com o Serranos, bem naquela época que tinha estourado o Bailando de Búrcio. Tava assim, minado nas rádios, né, tocando em tudo quanto é lugar. Baile abarrotado de gente. Isto é o Serranos, aliás, perdão, Bandeira dos Fortes. Bandeira dos Fortes, isso aí. Quem é da velha guarda aí sabe o que eu tô falando, né? Tem uns quantos. E lá, até abriu o disco esse, abria com essa dança do shot, abria com um shot, né? Um shot, tá, verdade. Exatamente. Enfim, o disco se desenvolvia com 10 faixas, 5 cada lado, e aquele disco estourou, né? E o Sr. Amaro batendo guitarra lá, e eu digo, pá, eu vi aquele cara tocando guitarra, e eu digo, pá, isso aí que eu vou fazer da minha vida. Já falei isso pra ele, foi uma grande influência pra mim. Isso e tornamos bons amigos, conversamos com ele com frequência, né? Gravamos algumas coisas juntos, eu e o Amaro, produzimos um disco de um rapaz aqui de Brusque, do Betinho, depois que eu mando um abraço, eu mando uma lista de abraços aqui, né? Sim, claro. Enfim, ali, voltando pra casa, naquele baile lá, eu fiquei, assim, muito fascinado com aquilo, né? Aquela, os serranos tinham, até tinha um telão, isso vem em 88, mas eles tinham um telão do lado do palco, assim, que quando tocava pelos, por exemplo, me lembra? Ele é cavalo! Aí apareceu a imagem do cavalo lá. Cara, aquilo é um, é o Edson, assim, muito visionário, né? Até a entrevista que ele deu aqui, ele comentou algo nesse sentido, que sempre foi muito visionário, assim. É, o toco sempre foi muito ligado nas tecnologias. Exato, toco, exatamente, exatamente. Então, isso me chamou muita atenção, assim, ali eu decidi, assim, vou ser guitarrista, quero ser guitarrista da, 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 tocar baile, viver esse negócio aí. E entrei com mais afinco nessa arte, assim. Sim. E, claro, muito, eu sempre fui muito, muito, muito dedicado, isso é uma, desculpa a minha falta de modéstia, né? Mas sempre fui muito, muito aplicado naquilo, né? Sempre estudei muito, apesar de ter pouquíssimo material naquela época, não é que nem hoje, você abre uma internet, né? Você tem qualquer coisa ali, né? Na minha época, era o disco de vinil tentando escutar e tentando tocar aquelas coisas que estavam ali, né? É bem mais difícil.